E o 100% motor continua aqui na Automec 2019. Enrique, quais as novidades que a ImportKey está trazendo para o Brasil? Eu sou o Henrique, sou o gerente comercial da empresa. A X-Tool é uma empresa chinesa, de Shenzhen, distribui equipamentos automotivos para o mundo todo. E nós somos representantes da marca aqui no Brasil, XPAD2. É um scanner automotivo voltado para atender chaveiros mecânicos, que trabalha no ramo de chave. Então ela apresenta chaves quando perdidas, ou se o cliente prefere simplesmente uma cópia de chave. Ela apresenta para mais de 57 montadoras. É um equipamento que trabalha muito fácil, via OBD, via diagnóstico. Ela também faz o escaneamento do carro, se há algum defeito ali. Que esse defeito, talvez um fusível, impede o funcionamento da chave do veículo. Se trata desse aqui, que está aqui com a nossa modelo Francielle. Fran, por favor. Então, esse é o equipamento. Gente, muito fácil de usar. Atualização via Wi-Fi. Toda semana, praticamente, entra novidades no mercado. O nosso mercado automobilístico no Brasil é muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E qual é o alcance, em termos... Porque existe uma infinidade de segredos, vamos dizer assim, na chave. Qual é a infinidade de segredos que pode alcançar esse sistema? Olha, nós estamos falando aqui de montadoras. Ele abrange 57 montadoras. Ele vai escanear, habilitar a chave para mais de 3 mil veículos. Tá? Chips criptografados, telecomandos, que são os chips acoplados, já a placa de telecomando, as chaves completas. Mas, enfim, ele vai te dar um rastreamento completo disso e vai habilitar a chave ali. Detalhe, na maioria dos casos, apenas via OBD. Você precisa desmontar painel de carro, você precisa ficar abrindo módulo. Enfim, algo que veio, bom, para o serviço do chaveiro, revolucionar o mercado brasileiro e atender a nossa necessidade. É isso aí. É o 100% motor aqui com a Import Skate na Automec 2019. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, gente.